Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Boletim Feiras e Negócios para a Band News e nós estamos na 46ª edição da Francal, o grande encontro do setor coureiro calçadista, que antecipa o que será tendência para o verão. Olha, qual é a mulher que não quer conhecer os grandes lançamentos, o que estará na moda, né, Mesmia? Começando pelos calçados femininos, as franjas continuarão em alta, a sandália gladiadora volta com força total, lógico, sempre vazadas para trazer o conforto térmico. Olha só, a mistura dos materiais é uma grande tendência também, a estampa floral aqui com a juta, com cristais esvaróveis, que eu seja um produto de alto luxo. Olha só que bacana isso aqui, uma sandália quadrada com design bem diferenciado. Mais uma vez, voltando para as mulheres, Animal Print continua com tudo. Sandálias que aliam o conforto, afinal de contas é muito importante. E falando agora dos homens, afinal de contas os homens se preocupam cada vez mais com o design dos seus calçados. Os calçados vazados estarão em alta. A cor verde é uma grande aposta das empresas. Olha, até as havaianas fizeram aqui a sandália vazada. E para o papai que quer combinar o sapato com o filho, olha só que bacana. É uma tendência também, aquela, agora o papai e o filhinho vão sair com o sapato com essa estampa de super-heróis, que fazem a cabeça aí da molecada. Esse tênis aqui é muito bacana também, é um tênis para praticantes de esportes de aventura, com o cardaço dele todo em aço, que você pode ajustar aqui, para assim dar mais firmeza e mais segurança para os praticantes de esportes. Ou seja, tem muita coisa. Outra tendência para os homens também, são as cores nos cardaços e nas solas dos sapatos, né? E esse aqui infantil, que eu achei muito interessante, é um sapato dois em um infantil. Olha só, você abre aqui, ele dá um sapatinho assim para coisas, uma festinha, e ele vira um outro modelo, ó. Aí para as mamães, sapato dois em um infantil. As bolsas, lógico, afinal de contas existem várias ruas aqui, vários expositores destinados apenas aos acessórios e muito mais. Acesse lá feirasnegocios.com.br para você conhecer mais do mundo das feiras e conhecer mais da Francal também. Até lá. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil, há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação, se resume uma só frase. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sun Com Espumas, líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A Petrezimate oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. Petrezimate. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. A melhor opção para todos os eventos. Desmparos de Hotants. e 2 mil metros quadrados de este kö Bem acuditação. A melhor opção para todos os eventos questões com naught. Obrigado.